E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes NFC galera! Bom rapaziada, hoje vamos ver a provável escalação do Botafogo, qual time o técnico Bruno Laje deve colocar a campo na partida contra o Bahia. Um jogo difícil para o Botafogo, o Bahia vem de uma boa vitória contra o Bragantino, mas o Botafogo é muito favorito contra o Bahia. O Botafogo, além de ser o líder da competição, é um time que dentro de casa venceu todos os seus jogos nesse campeonato brasileiro. E o Bahia é um time que está lutando contra o rebaixamento, então o Botafogo é um grande favorito para vencer essa partida. Botafogo tem alguns desfalques importantes para esse jogo, não poderá contar com o lateral direito de Plácido no seu time titular, porque o de Plácido está suspenso. A mesma coisa, o Tietê também não vai poder jogar, nós vamos ver no vídeo de hoje quem devem ser os substitutos desses dois jogadores, que são peças importantíssimas do time do Botafogo. Eu diria que são partes da espinha dorsal ali do time, são caras que quando não jogam fazem muita falta, principalmente ali o de Plácido, porque o Botafogo ainda não tem um lateral direito reserva confiável para ele. Então, é meio que complicado. Deixa o like aí embaixo, muito importante ser o like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Botafogo e de WhatsApp, para esse vídeo chegar ao maior número de torcedores possíveis dessa provável escalação do Glorioso. Fechou? Vai apostar em Botafogo vs Bahia nesse final de semana? Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado, porque na PagBet, além de você ter as melhores cotações de todos os jogos possíveis do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus, Na PagBet você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e acertou, tá pago, não tem erro. Vai apostar? É PagBet, primeiro link no comentário fixado. Show? Agora para o vídeo. Então rapaziada, já estou aqui com a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Bahia. Temos algumas dúvidas de quem vai para algumas posições, mas basicamente esse vai ser o time que o técnico Bruno Laje vai colocar em campo. Goleiro Lucas Perry com toda certeza, na lateral direita ele tem duas opções. Ele tem o JP Galvão que jogou esse último jogo contra o Defensa e Justiça e assim, cá entre nós, não foi muito bem, não apoiou bem, não conseguiu dar profundidade no ataque. E defensivamente falando também, estava levando muitas bolas nas costas. O gol do Defensa e Justiça surge aqui do lado direito partindo para dentro. Então assim, não foi a melhor atuação do JP Galvão. Eu acredito que o Botafogo perde muito nível de jogador. Quando você tira um de plástico e coloca o JP, além do JP, o Botafogo tem a opção do Madeu Ponte, mas ele ainda sequer fez sua estreia com a camisa do Botafogo. Então, será? Já vai colocar logo o cara nesse jogo contra o Bahia? Não está acostumado com gramado sintético, não é um jogador ali, por exemplo, também que está entrosado com o restante do time do Botafogo. Então, por isso, eu acho que o Bruno Laje vai entrar com o JP Galvão de titular, mas também não descarto completamente a opção do Madeu Ponte, mas ele está mostrando que confia no JP. Na zaga, teremos Adrielson e Vitor Coeste, aí a dupla de zaga titular, não tem erro, dupla de zaga muito sólida do Botafogo. Na lateral esquerda, o Hugo, que vai substituir o Marçal, que está lesionado. O Hugo vem fazendo boas partidas, está muito bem na fase ofensiva, está fazendo bons cruzamentos, está conseguindo finalizar bem para o gol. Estou gostando dessa evolução do Hugo, está muito bem na lateral esquerda do Botafogo. Nem de longe lembra aquele Hugo, assim, se você pegar de alguns meses atrás, que o torcedor do Botafogo leva muito desconfiado para ele. Pô, será que vai? Tá ligado? Primeiro volante será o Marlon Freitas. Cara, o Marlon Freitas é um jogador essencial para esse time do Botafogo. Como ele é um pilar importante para a saída de bola, para a virada de jogo e para dar sustentação aqui no sistema defensivo do Botafogo. Ele ocupa muito bem esses espaços, rapaziada. Então, eu gosto muito do Marlon Freitas, está fazendo um grande campeonato brasileiro. Outra dúvida que temos aqui no time do Botafogo é quem vai substituir o Tietê. Gabriel Pires voltou, voltou bem, marcou o gol, fez um bom jogo, mostrou ali que está bem fisicamente. Infelizmente, o Bruno Laje gosta muito do Gabriel Pires e essa é a função que ele mais gosta de fazer. Esse segundo homem de meio de campo, ele não é primeiro volante e também não é aquele cara que joga, por exemplo, aqui na função do Eduardo, mais próximo do gol. Gabriel Pires é um meio campista de origem. Um jogador que tem o passo, que tem a cadência, consegue também pisar na área, ajuda na marcação, na intensidade de jogo. E como o Bruno Laje já conhece o Gabriel Pires, tem grandes chances dele já entrar com o Pires no time titular. Outras opções seriam o Danilo e o Lucas Fernandes. O Danilo é um jogador que é mais primeiro volante, o Danilo Barbosa, mas ele também faz essa função mais à frente, tem qualidade de passe também. E o Lucas Fernandes tem jogado mais na função do Eduardo, mas também pode fazer essa função de segundo meio campista. Só que aqui o Lucas Fernandes não está vivendo o seu melhor momento tecnicamente com a camisa do Botafogo. Se tivesse que escolher entre os três um para iniciar o jogo, eu diria logo também de Gabriel Pires. Mas comenta aí, rapaziada, quem vocês acham que ele vai escalar e qual você escalaria no time titular do Botafogo? É uma peça importantíssima do time, esse segundo homem de mid-campo, esse segundo meio campista. Porque é o jogador que é responsável por trazer a bola do campo de defesa para o campo de ataque. É o jogador que é responsável por dar a cadência. É o jogador que é responsável por, por exemplo, encostar em Luiz Henrique para fazer uma tabela. Encostar em Hugo para fazer uma tabela, circular pelo campo, tá ligado? Então é uma peça importante. Nas duas pontas, Vitor Sá, eu acho que vai ser mantido na ponta direita. E o Luiz Henrique vai para a ponta esquerda. Os dois estão vivendo um bom momento. O Luiz Henrique entrou bem nesse último jogo contra o Defensa e Justiça. O Vitor Sá também está dando bons sinais com a camisa do Botafogo. Então eu acho que os dois vão titular nas pontas do Botafogo. E aí, um pouquinho mais à frente, Eduardo e o centroavante. Temos, assim, talvez uma pequena dúvida. Será que ele vai de Janderson, Diego Costa ou de Matheus Nascimento? Eu acho que ele vai de Janderson titular, mas também tem chance dele colocar o Diego Costa. Matheus Nascimento eu não descarto. Eu acho que ele não vai jogar, tá ligado? Então, ou é Janderson ou é Diego Costa, tá mais para Janderson iniciar jogando. O Janderson tá jogando bem, cara. O Janderson tá jogando bem, rapaziada. Apesar de muita gente ter desconfiado, será que o Janderson vai substituir bem o Tiquinho Soares? Claro que não é o mesmo nível de atuação, mas o Janderson vem fazendo bons jogos. Jogou bem contra o Internacional o segundo tempo. Jogou bem ali também contra o São Paulo. Tô gostando da movimentação, da intensidade e da vontade que ele tá mostrando. O Diego Costa ontem deu uma entrevista falando que ele está se adaptando ao gramado sintético ali do Botafogo. Claro, é um jogador que tem muito menos entrosamento com o restante do time do que é o Janderson. Então, acho que ele vai de Janderson pra essa partida. É um time que dá pro Botafogo ganhar. Sem muita dificuldade do Bahia, o Campeonato Brasileiro nunca tem um jogo fácil. Mas é um time aqui, mesmo com os desfalques, que dá pro Botafogo fazer uma boa partida e conseguir mais uma vitória no Brasileirão. Comenta aí embaixo o que vocês acham, se vocês também iriam com essa escalação, se vocês fariam alguma modificação. Comenta aí, beleza? Esse foi o seu vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí